Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta terça-feira dados da cachaça no Brasil, na publicação A Cachaça no Brasil, dados de registro de cachaças e aguardentes. De acordo com a publicação, o Brasil tem 5.523 marcas de cachaça e aguardente disponíveis no mercado para comercialização, coleção e degustação pelos apreciadores e colecionadores de rótulos destes destilados. O número de marcas de cachaça registradas aumentou 18,5% em 2020, na comparação com o ano anterior, e as marcas de aguardente tiveram crescimento de 11,3%. São 4.743 marcas de cachaça e 780 marcas de aguardente registradas no país. O número de produtores de aguardente e cachaça registrados no Brasil aumentou 4,14% em 2020, quando comparado com o ano anterior, chegando a 1.131 estabelecimentos. Na avaliação do Coordenador-Geral de Vinhos e Bebidas do Ministério da Agricultura, Carlos Vitor Miller, houve uma recuperação nos números em relação ao ano anterior. Esse ano, então, a gente teve uma recuperação, realmente, em relação ao ano passado, o que é bastante notável, considerando que a gente está atravessando uma pandemia, né, e o consumo desses produtos, dessas bebidas alcoólicas, é extremamente impactado pela falta de eventos sociais, pela falta de festejos. O estado de Minas Gerais permanece na liderança, tanto em número de produtores de cachaça como de aguardente. A região sudeste é a que tem o maior percentual de estabelecimentos registrados para a produção da cachaça, com um total de 656 produtores. Apenas os estados do Amapá e Roraima não têm produtores de cachaça registrados. Carlos Miller ressalta que o anuário mostrou a concentração de estabelecimentos fabricantes da bebida na região sudeste, além dos destaques em alguns municípios, no Ceará, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ainda se nota uma grande concentração dos estabelecimentos no sudeste, especialmente em Minas, havendo alguns arranjos regionais, como a gente tem alguns municípios no Ceará, que tem grande quantidade de estabelecimentos produtores de aguardente, alguns municípios em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que também se destacam com a presença de muitos estabelecimentos produtores em pequenos municípios, com regiões até tradicionais. Os termos cachaça e cachaça do Brasil são indicações geográficas para o nosso país. Portanto, a denominação só pode ser utilizada por produtores nacionais. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. ника e no Rio Grande do Sul.